A Comissão de Combate ao Racismo e Igualdade Racial do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC promoveu hoje um debate sobre o racismo institucional em São Bernardo do Campo. Um dos principais assuntos discutidos no encontro foram as constantes denúncias de movimentos populares contra a prefeitura da cidade. A reportagem é de Jomiag. A administração de Orlando Morando em São Bernardo do Campo está sendo acusada de praticar racismo institucional. A retirada do projeto Meninos de Rua. Lá apareceu três questões da retirada dos meninos e meninas de rua. Uma questão de especulação imobiliária. Uma segunda de perseguição, atuação do Centro Popular de Direitos Humanos, que é a própria organização, quem frequenta lá, quem são as pessoas que usam aquele espaço historicamente. E o terceiro foi apontado como uma prática de racismo, porque 90% da população que frequenta os meninos e meninas de rua são negros, são da periferia. Todos nós devamos, não é, encorpar e participar de uma luta contra o despejo do projeto Meninos e Meninas de Rua. Por quê? Porque o despejo do projeto Meninos e Meninas de Rua não é um despejo da instituição, mas é a forma mais escancarada, explicitada, descortinada do racismo institucional. Uma instituição como o projeto Meninos e Meninas de Rua, que denunciou o extermínio de jovens e crianças e adolescentes aqui em São Bernardo, não pode ser despejada. As denúncias foram apresentadas hoje no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que realizou um debate sobre o racismo institucional que está acontecendo na cidade. Nós conseguimos levar no Ministério Público, apresentamos para os direitos humanos na LESP, e também conseguimos apresentar na ONU essa denúncia do prefeito aqui em São Bernardo do Campo. A gente espera uma retratação da prefeitura, a gente acredita que dá para reparar essa falta de política pública e a gente quer que sejamos respeitados. Vocês podem contar com esse sindicato, naquilo que for para fazer, vocês têm que debater e dizer, olha, nós temos que ir por aqui, porque nós sabemos que a sociedade que nós queremos, uma sociedade mais justa e fraterna, o sindicato, ele não vai construir sozinho. Movimentos populares e sindicais afirmam que a administração de Orlando Morando em São Bernardo não tem uma secretaria, um conselho, um fórum, um plano e nem sequer verba para combater o racismo. O prefeito da cidade, do PSDB Orlando Morando, desde quando ele assumiu a prefeitura, ele não tem realizado atividades voltadas à população negra. Primeiro que antes a gente tinha uma coordenadoria da igualdade racial aqui na cidade para tocar as políticas voltadas à população negra aqui do nosso município. No governo dele já acabou. Sem contar que ele acabou com a Fundação Criança, acabou com o PEAT, que era um programa de inserção de jovens, crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Por causa dos casos de preconceito no futebol, a prefeitura de São Bernardo fez a campanha Cartão Vermelho para o Racismo e aderiu ao projeto Cidades Antirracistas. Mas as acusações de racismo estrutural contradizem essas ações, afirmam os entrevistados. É questão de visibilidade, eles querem dizer que não são racistas e têm ação racista. Eu acho que a gente tem que pegar, trabalhar com esses trabalhadores e fazer a denúncia de fato. A CUT de São Paulo tem essa cartilha que é basta de racismo, trabalho da vida, onde a gente colhe as denúncias de racismo de qualquer trabalhador. E a gente tem um corpo de advogados que acompanha essas denúncias de racismo. A partir do momento que nós fazemos esses apontamentos, e até por uma questão desses casos que têm ocorrido no campo de futebol, ele acaba tomando essa atitude. Mas eu entendo que esse cartão vermelho tem que ser colocado para o prefeito Orlando Morano para que ele possa fazer uma ampla reflexão das suas posturas. Penso que ainda há tempo de corrigir, mas tem que ser uma correção verdadeira e honesta para que coloque a população negra no centro da discussão das políticas públicas.